A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, tomo aqui na pescaria de camarão branco aqui no mangue seco, a gente vai fazer primeiro fogo já pra gente marcar, porque como a maré vai começar a secar, se a gente não marcar o local onde vamos deixar nossas coisas, daqui a pouco a gente não acha. Uma pescaria bacana, eu espero pegar no mínimo uns 3 a 4 kg, hoje não vai ser aquela pescaria pra gente ficar a noite toda, porque a maré tá dando bem tarde, mas na próxima a gente vem cedinho, ajeitando o acampamento bacana, vai ser uma pescaria de pegar de 10 a 14 kg, então bora pro vídeo. Boa assim! Já fizemos fogo só pra segurar a brasa, pra saber mais ou menos ajustar, agora a gente vai descer de amarrar a rede, o maré ainda tá enchendo pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Mas só bem aqui do lado, apenas uma barreira só que tá livrando a rede da água, aqui ó. Já já a gente vai cair nesse mazão pra despegar, bastante camarão. Até rimou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só a maré tá muito louca A maré tá bem complicado de arrastar Primeiro de hoje, uma tainha Dois camarões e uns camarões Não vi nem um pulado Aí pessoal, os camarões branco Pessoal acredito que a maré baixando mais um pouquinho Vai dar pra gente pegar bastante Estava aqui, atrapalhou muito Foi dois, três, dois Três Três Não avisando muito Vou acumular aqui pra mostrar pro pessoal Quatro Cinco Seis Sete Pegamos sete já Pra matar a broca Sobra a lua, viu Vai passar só o camarão grande Então a gente pega bastante aí Com a maré baixinha Nove Dez Onze Tá, pegamos onze Aí ó Doze Treze Treze Onze Número Número Quatorze Número Tinha Número Quatorze Número O maré tá 15 e 16 por centímetros 16 20 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 Vou voltar aqui 23 Pai Raul, vai preparar logo esse peixe, esse camarão Pra depois a gente não se empatar Acho que eles vão pegar meu camarão Pra não se empatar, entendeu? Deixa a bronca aí É só um peixe pra tratar, não vai dar esse trabalho todo Vocês que sabem O meu aqui é assim, cheio de óleo, né? Ultimamente a barreira não tá deixando Enquanto na maria tá, olha pessoal, aqui tem que puxar pra cima aqui da areia Tem muito talo Mas já já ela vai tá de boa O quadro é com fogo lá embaixo, chamada de chegada Nem sei quanto que ela tá, 23, 24, 25 E aí Raul, tu resolve? É, pô, mas fácil Não, não sai aqui, nós damos um litro de vez O povo vai atrapalhar Aí pessoal, só o primeiro lance Pegamos acho que mais de meio quilo de camarão branco Olha aí Olha que a maria tá muito ruim A gente só entrou e saiu, a gente não demorou muito não Uma tainha, tainha aça, né? Agora tem que ser o mais rápido possível Já que tá aqui, ó, só lavou Jogou dentro da frigideira Não precisa tirar a barba não Botou o sal, botou o óleo A água Deixou ali e bota a pouca água Só pra cozinhar mesmo É porque como vai dar muito camarão branco A gente não pode se empatar não E nós temos que encher o bucho Peguei a parada? Desenrola-se o mais rápido que tu puder Tu é o cara que eu tô sabendo E aí Bem, a gente está aqui E aí E aí E aí Fala aí, Raul, o que você vai fazer? Já vai me botar pra cozinhar, assim, na coitinha, ó É, porque era bom Isso aqui, ó A gente não sabe como é que gosta Nossa Tá indo aqui pra sair Já vai dar certo Já vai dar certo Isso aqui Ih, rapaz, isso aí tá Cheiro de... Ih, pô, isso não é... Isso não é refrigerante não, macho Eu tô sentindo o cheiro Tá com gosto de refrigerante, por quê? Tá com gosto de refrigerante? Não é refrigerante, por causa do cheiro, pô Isso é Sprite É doido? Acabou com o meu camarão Como que o cara mandou um Sprite pra gente Ele só pegou na geladeira e mandou pra cá Vou te achar um pouquinho Vou te achar um pouquinho Tá com gosto de refrigerante Viver de água, Sprite E aí 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 E aí